Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Foguete Sem Reprofissões. Eu e o Ricardinho Sá estamos aqui toda quinta-feira, 5h30, lançando um novo episódio do Foguete Sem Reprofissões. E hoje, senhoras e senhores, eu estou em casa. Eu estou em casa. Antes da gente começar nosso episódio e lançar a vinheta, turma, convidada de hoje. Ó, estamos gravando esse episódio numa sexta-feira, 7h da noite. Certo. Hoje, 10h30 da manhã, ela me mandou uma mensagem. Abre aspas. Menino, eu estou nervosa para hoje. KKKKKKK. Segura a resposta. Ai, meu Deus do céu, senhor Sirigueijo, deixa de ser boba, menina. Nunca vi um negócio desse. Você é tão esperta, inteligente, bonita, divertida. A gente só vai bater um papo, a gente vai dar risada, a gente vai falar de coisas que a gente já sabe, menina. Deixa de ser boba. Sai pra lá, senhor Sirigueijo. Fora a vinheta. Eu sou feliz. Feliz por ter conhecido um mundo maior do que eu imaginava. Feliz por ter conquistado o meu lugar na vida de pessoas. Sou feliz por fazer parte de uma família linda. Em poder ter prazer, realização e sucesso na carreira que escolhi. Eu sou feliz. Sou feliz porque fui preparada para isso. Porque se preocuparam com os meus sonhos, os meus desejos. Porque souberam perceber meus talentos, minhas aspirações e o potencial que tinha para a vida. Minha base foi formada por quem se preocupava comigo. E não me tratava como número para que eu fosse dona do meu futuro. CCPA. Somos donos do nosso futuro. Que a pessoa gostar tanto de querer só falar assim. Corre o risco. Porque chega um determinado momento que quem imita gosta de uma imitação ao ponto de só falar ela. Tipo Silvio Santos. É mesmo? Mas quem pode falar assim é o que Silvio Santos o dia todo. Entendeu? Tá, Silvio Santos. Rapaz, eu não sei quem mais é abestralhado. Eu vou ser. É um bom páreo. Excelente páreo. Mais um episódio de Foguete Sem Ré Profissões. A collab do Foguete Sem Ré e o CCPA. Escola que eu estudei a vida toda. Desde que eu me entendo por gente. É um projeto lindo. Super bacana. Onde o CCPA está homenageando ex-alunos, ex-alunas. Fazendo homenagem, né? Para que essa turma venha até aqui e conte sua trajetória profissional. Fale da sua carreira. E também é uma ferramenta, né, Ricardinho Sá? Para inspirar os jovens estudantes que estão terminando ali o ensino médio. Tendo ali que começar suas reflexões sobre o futuro. Sobre que caminho seguir profissionalmente. E a CCPA, junto com o Foguete Sem Ré, está aqui oferecendo esse conteúdo riquíssimo para vocês que nos acompanham. E, Carol, vou ser muito sincero com vocês. Mas, no episódio de hoje, eu estou em casa. Estou conversando. Vou conversar com uma grande amiga. Uma pessoa que eu tenho um carinho absurdo. Uma pessoa importantíssima no início da minha carreira. Uma professora que eu tive na prática. Quando eu estava chegando ali com minha pastinha embaixo do braço. que eu olhei para o lado e fiz... Eu vou trabalhar com ela. E ela me deu várias dicas. Ela me ajudou para cacete no meu processo de formação profissional. A mãe de Léa, inclusive, vou circular aqui como a maior e principal função dela. Com certeza. Minha amiga, senhoras e senhores, olha, não me deixa mentir, viu? Esse aqui é o currículo da cidadã, senhoras e senhores. Esse aqui é o currículo da cidadã. Mas eu não vou falar tudo, não, viu, bicho? Não, não. Porque eu vou falar uns bullet points aqui. As yellow flags. Hoje, essa senhorita é marketing da Secretaria de Comunicação do Governo de Sergipe. Publicitária de formação, formada na Universidade de Tiradentes. Especialista em marketing pela Federal de Sergipe. Com MBA em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Atuou durante 10 anos na função de mídia, coordenadora de mídia em agência de publicidade. Passando pelas principais agências de Sergipe. Trabalhando com as principais e as grandes contas aqui do estado. Dos grandes anunciantes daqui do estado. Foi coordenação e assessora de comunicação marketing de um monte de prefeitura, um monte de órgão. E em 2023... Ah, tem um negócio bacana aqui que eu vou testar minha dicção. Já que o Ricardinho Sá estava dizendo que dicção é um desafio, né, Ricardinho Sá, para algumas pessoas. É verdade. Em julho de 2022, ocupou o cargo de Account Manager da agência Good Monster, para gerenciar clientes americanos. Falei certo ou não, hein? Com certeza. Em 2023 passou a integrar a equipe da Secretaria de Comunicação do estado de Sergipe, assumindo a diretoria de marketing, administrando os contratos de publicidade, tanto institucional quanto legal, com três agências licitadas, assim como as demandas das secretarias e órgãos que compõem o governo. Lembrando que todo esse currículo não se compara à função de mãe da minha querida sobrinha Léa, dona Laísa Carvalho Sobral. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. É um prazer estar aqui no Foguete Sem Ré. Antes eu só assistia, agora eu estou aqui, né, nesse microfone chique. É. Nesse cenário chique. Adorei, adorei. E tem uma canequinha também, né, para a gente beber água. Adorei. Laísa, me diga uma coisa. Na época que a gente fez o terceiro ano ali, era difícil encontrar alguém que estava afim de fazer publicidade. O que é que você tinha na cabeça, hein, minha amiga? Nada. A boca não é sincera, né? Na verdade, eu estava meio perdida. Então, eu de fato fiz... Eu de fato fiz um acompanhamento profissional. Fiz como se fosse dinâmicas com uma psicóloga, com outras pessoas. É como se fosse um... Como é que fala que a gente faz? Vocacional, tá? Isso, isso. E aí, deu para a área de comunicação. Eu lembro que deu para a área de comunicação. Eu tinha uma vontade latente de fazer biomedicina. Não me pergunte por quê. Mas aí, o teste vocacional, o teste vocacional, ele deu comunicação. E aí, eu fui... Ainda era terceiro ano. Eu fui na UNIT. E eu fui assistir algumas aulas de publicidade. Fui lá, fui lá na coordenação de publicidade. Falei com a dona Valéria Bonini, na época. E aí, falei, posso assistir algumas aulas? Aí, ela, pode. E aí, me botou numa turma para assistir. Uma aula era... Acho que era linguagem da propaganda. E eles estavam analisando alguns outdoors que estavam, naquele momento, veiculando na cidade. E aí, eu fiquei assim, naquela aula. E eu estava completamente entendendo o que eles estavam falando. Tendo opiniões iguais. E aí, eu... Hum, será que é isso mesmo? E aí, eu terminei fazendo publicidade na UNIT. E jornalismo na Federal. Comecei os dois cursos ao mesmo tempo. Não ao mesmo tempo que, na época, o jornalismo estava... A UFIS, desculpe, estava de greve. Mas eu comecei publicidade. E aí, depois, fazia jornalismo de manhã e publicidade de noite. Fazia os dois cursos ao mesmo tempo. Depois de um tempo, eu vi que, de fato, era a publicidade que eu gostava e me identificava. E como, na época, o curso de jornalismo na UFIS tinha aula de manhã. Aí, depois, tinha aula só no final da tarde. Era difícil para a gente conseguir estágio. E aí, eu optei por ficar no curso noturno de publicidade. Porque eu podia já estagiar. Inclusive, eu comecei a estagiar já no segundo período. E aí, eu fui nessa vez de publicidade. Me apaixonei e fiquei nessa área. Terminei não concluindo meu curso de jornalismo na Federal. Mas fiz pós-graduação na Federal depois. Mas não concluí a graduação de jornalismo. E aí, foi isso. Fiz publicidade. E me formei em 2006. Um. Foi. Era. Vamos lá. Ai, meu Deus. Quase 20 anos já. Quase 20 anos de formato já, Leila? É, quase. Porque eu me formei em 2006. 1, né? Nós estamos em 2024. Em 2024. Quase. Me diz uma coisa. Para ficar clara. Ficar clara para a turma que está acompanhando a gente. Tentar fazer uma ordem. Uma linha do tempo. Uma ordem cronológica. Você entrou com publicidade. Certo. E você começou a estagiar no segundo período. Você começou a estagiar em que área? Ah, então. Eu sempre falo para todo mundo que está fazendo faculdade. Estagiar em publicidade. Que você precisa estagiar. Você foi esperar até o oitavo período. Para pegar o estágio? Não vai. Porque eu estagiava no meu segundo período. Em atendimento publicitário. Foi o meu primeiro estágio. E aí. Eu vi que. Não curtia muito naquela época. Então, meu segundo estágio. Quando abriu uma seleção. Eu já ia atrás. Então, aí eu estagiei em redação publicitária. Estagiei. Inclusive, uma das minhas colegas de estágio. Foi Mônica Deda. Que hoje trabalha em São Paulo. É uma grandissíssima profissional. E eu vi ela crescendo. Escrevendo coisas legais. E as coisas que eu escrevi eram... Aí eu percebi. De repente, talvez, criação não seja a minha área. Mas eu continuei estagiando. Estagiei num cliente. Que na época foi a Diagnose. O grupo Diagnose. Diagnose Policlin. Na época ainda não havia o Hospital Primavera. E aí eu estagiei nessa área de marketing. Antes de assumir, na ideia 3. Foi meu primeiro emprego de carteira assinada. Que quem me indicou foi o grande Léo Reuter. Professor que virou amigo. Alguém chegou para ele e falou. Olha, eu estou precisando de um aluno assim. Que seja aquela mais interessada. Que queira aprender. E aí ele deu meu nome. Me indicou. E foi meu primeiro emprego de carteira assinada. Isso lá no quinto, sexto período, eu acho. Não, sexto período. E aí foi quando eu comecei a trabalhar profissionalmente em agência. Comecei na ideia 3. Que era uma agência de Salvador. Que veio para cá para atender, na época, o governo. De João Alves, há muito tempo atrás. E aí foi uma experiência fantástica. Foi uma grande escola. Foi só então depois que eu fui para a base. Que aí fui chamada para a base. Propaganda. E aí lá fiquei um tempão. Saí para ir para a Link. Depois fui chamada de volta para a base. Eu lembro como hoje. Eu lembro como hoje. Laísa fez. Eu chamava ela de branca e ela me chamava de preto. Preto. Preciso te dizer um negócio. Que voa, Laísa? Assim mesmo. Eu lembro hoje. Exatamente a cadeira que ela estava sentada na sala da gente ali. A produção e mídia eram juntas na época. Toda mudança é complicada, né? Na área da gente tem uma coisa normal. Sim. Meus pais, eles super estranham, assim. Tipo, vai mudar emprego de novo? Como assim? São pessoas que... Meu pai está no mesmo emprego há 50 anos, né? Minha mãe também trabalhou num lugar só. Então eles sempre acham esquisito. Mas na nossa área é comum. E eu sempre quis, tipo, aprender novas coisas. Então, tipo, ter novos desafios. Tanto é, depois que eu trabalhei, passei esse tempão em agência, eu tive a oportunidade de fazer a parte de assessoria de comunicação de um órgão do governo, que foi o Ipsaúde. E eu cheguei lá, cara, e eu disse, meu Deus do céu, tudo novo, né? Tipo, a parte de gestão pública. Foi quando eu entrei na parte de gestão pública. E aí foi uma grande escola também. Tipo, foi muito legal. Eu fui estudar. Tipo, fui estudar assessoria de imprensa, estudar comunicação pública. Fui estudar como funcionavam os processos públicos. Aprendi muita coisa. E lá foi também uma grande escola pra mim. Conheci muitas pessoas. Uma das coisas que eu mais levo dos lugares que eu trabalho são as pessoas que eu conheço. E esses contatos que eu sempre mantenho, né? Isso é legal. Tipo assim, a gente vai construindo nossa rede, né? E sempre esses outros empregos que vão surgindo são contatos, né? Tipo, indicação. Oh, ela já fez isso. Trabalhou nisso. Ela poderia se encaixar nessa vaga. Eu acho que isso é muito... É o networking, né? Mas é aquela questão de você sair bem de um lugar. De você sair tranquilo. De você fazer seu relacionamento com as pessoas. Porque que eu não quero meu trabalho, né? Mas a gente tem que construir a carreira da gente. Daí depois eu assumi. Lá do Ipsaúde eu assumi. E eu fui secretária de comunicação lá na instância por dois anos e meio. Que também foi uma escola, assim. Foi maravilhoso. Os desafios foram enormes. Eu entrei em 2019. Depois peguei a pandemia. Então assim, pandemia em prefeitura foi quem lá se lascou direitinho. Eu posso falar se lascou? Posso? Olha que cidade gostosa. Foi quem se lascou foi prefeitura. Porque era a ponta, né? Do iceberg, né? Tinha o governo federal, os governos estaduais e a prefeitura era que era responsável por tudo. Então eu não tive home office. Eu estranho quando as pessoas falam assim, ah, na pandemia eu fiquei de home office. Não sei o que é isso. Eu trabalhava normal, ia pra distância todos os dias e voltava todos os dias. Então foi... Diz que luta, né? Foi, foi uma luta. Isso e com o Lé em casa, né? Com minha filha em casa. O Bessário fechou. Ela era pequenininha. E aí foi uma luta. E aí depois da prefeitura de distância, ainda passei pela prefeitura de São Cristóvão. Foi também maravilhoso. Lá na diretoria de marketing. Foi muito legal. Ver a construção dessas identidades e de como as gestões ajudam a cidade. É muito legal de se ver. E aí fui, passei. Foi uma época que eu fiquei meio offline do mercado local, que foi quando surgiu a oportunidade de eu ir pra Good Monster. E aí eu... Olha, a oportunidade de eu ficar um pouco mais perto da minha filha, né? Porque eu era remoto. Então foi uma época que eu precisava ficar mais perto dela. e foi, assim, crucial de eu trabalhar em casa. Ela estuda do lado de casa. Então, assim, foi importante. Naquele momento também foi um aprendizado incrível. Conheci pessoas maravilhosas. E, tipo, foi aí, então. Tipo, a pandemia já tinha passado. Foi quando eu fui aprender a trabalhar remoto. Trabalhar de home office. Então, tipo, eu trabalhava. Eu botava minha roupa, me maquiava pra trabalhar. Até porque eu era atendimento, né? Account Manager e atendimento. Então, eu me maquiava pra trabalhar. Eu tinha todo um lugarzinho pra trabalhar. Pra ter, né? Aquela sensação. A vida toda trabalhando em escritório, em agência, em órgão público. Então, presencialmente. E aí tava trabalhando remoto e tive essa experiência. Foi quando, em janeiro de 2023, eu estava na Good Monster. E aí, o secretário Cleo Menezes e a secretária executiva, Marta Mendonça, me ligaram. Eu falei, vem aqui conversar aqui com a gente, por favor. E aí, eu, eita! E aí, entrei. Eles me convidaram pra assumir a diretoria de marketing do governo do estado e lá na Secretaria de Comunicação. E estamos aí, desde então, desde janeiro de 2023. Um desafio muito grande. Muito trabalho com a gestão atual, né? que é muito, que entende a comunicação como ferramenta essencial pra uma gestão e pra levar a informação aos cidadãos. Mas tá sendo incrível, assim, participar de tanta coisa legal que tá acontecendo. Turma, antes de eu fazer minhas perguntas, quero deixar claro o seguinte. Como estamos falando de profissões, vamos fazer o seguinte. E esse assunto, eu tenho propriedade pra falar, viu, Carlinhos? Vamos lá. se ali se formou em Comunicação Social, Publicidade e Propaganda. Publicidade e Propaganda. O primeiro ponto e o mais importante é que a turma que vai fazer publicidade acha que vai ficar fazendo campanha, propaganda o tempo todo e que só existem duas variações, né? Subprofissões, digamos assim, variações dentro dessa carreira que chama-se trabalhar na área de criação sendo redator ou diretor de arte, digamos assim. Isso. Certo? O redator sendo bem raso, o redator é o cara que escreve, o diretor de arte é o cara que executa, que lê alta, que, né? Só que isso é tão pequeno, esse raciocínio é tão pequeno dentro da quantidade de possibilidades, certo? Por quê? Por que quer que não quer não? Esse racional, vamos lá, não é trazer somente a ponta final para trabalhar em agência. Não é esse o caminho, só o caminho, na verdade. Por exemplo, dentro de uma agência, é isso tudo que a Isa falou, dentro de uma agência, você tem toda uma estrutura, você tem um atendimento, você tem um mídia, você tem uma produção, você tem um time de criação. Hoje, você tem um time de digital, você tem um time de conteúdo, você tem um planejamento. você, sei lá, tem um movie maker dentro da agência, você tem um analista de dados dentro da agência, você tem programadores dentro da agência, você tem gente especialista em tráfego, você tem gente especialista em funil de vendas, etc. Muitas dessas funções, ou algumas dessas funções, o cliente, a marca, também coloca dentro dela, certo? Porque, como tem um fluxo muito grande de trabalho, uma marca grande que tem um fluxo grande de trabalho, monta uma microagência ou até uma agência mais robusta dentro da sua própria estrutura, certo? E contrata uma agência de publicidade para desenvolver projetos específicos, digamos assim, certo? Por outro lado, aí uma outra vertente que a Isa está trazendo é você pode trabalhar dentro de um cliente, o que a gente fala dentro do cliente é dentro de uma marca e aí você vai fazer parte do time de marketing, você vai fazer parte do time, sei lá, de dados, enfim. E, quer queira, quer não, o governo ou o órgão público também pode ser visto como um cliente, digamos assim, como uma marca, pensando o governo, a prefeitura, etc., como uma marca que ela precisa se comunicar, obviamente, trazendo outra vertente de comunicação, ela também precisa se comunicar com o público, dar publicidade para os trabalhos que está fazendo, fazer um trabalho institucional para valorizar esse trabalho, obviamente. E, se vocês observarem com calma tudo isso que Laísa falou, ela tem justamente essa jornada, tipo, passou por tudo que é cadeira dentro da profissão, digamos assim, né? Só que Laísa, ela seguiu por um caminho muito mais estratégico, tá? inicialmente sentando numa cadeira ali de mídia, que é a pessoa que faz a gestão das verbas dos clientes, até, de fato, a estratégia da comunicação dentro do cliente e por aí vai. Perfeito. Falei alguma besteira, Daniela Laísa? Perfeito. Pergunta que eu quero fazer primeiro é, que eu acredito que é o ponto mais diferente aí, que eu acho que eu queria trazer de um jeito bacana, o que era a Good Monster, assim? A Good Monster era uma agência mesmo que atendia, atende, na verdade, clientes americanos e é voltada para o digital. Então, por isso que ela conseguia ser totalmente digital. A sede dela é em Nova York e o seu CEO também fica lá e hoje tem muitos profissionais, alguns profissionais que ainda, na época que trabalhavam comigo, ainda trabalham lá. E é uma agência voltada para o digital, basicamente isso, assim, e ela trabalhava com, e-mail marketing, com falar, assim, para não falar um monte de termo em inglês, né? Com a parte de vendas no Amazon, por exemplo, de fazer Amazon Ads, Google Ads, trabalhava tudo que você é relacionado a digital, e-mail outreach a gente fazia, que é, digamos assim, você fazer captação de leads através de e-mail, funil de vendas, digamos assim, que me venha os termos todos em inglês. Então, a parte de SEO, que a gente fazia, análise de SEO e manutenção desses sites baseados no SEO, a gente fazia toda essa parte do digital relacionada à marca, então, quando a gente pegava a marca, a gente analisava o site, se ela tivesse um e-commerce, via a possibilidade de fazer campanhas, também, às vezes, rede social era a última coisa, a gente focava no site do cliente, focava no e-commerce do cliente, como otimizar isso daí. Que diferente, né? Super diferente. Então, foi uma super escola para mim. Tem muitos brasileiros na Good Monster, porque saiu meio que um puxando o outro, né? E aí, muito Sérgio Panos, inclusive, porque saiu um puxando o outro. E aí, quer queira ou quer não, as agências, na verdade, tem muita empresa de fora, o LinkedIn aí está lotado, tem muitas vagas aí de pessoas, porque, de gente querendo contratar brasileiro, querendo contratar pessoas de fora. Por quê? Porque uma mão de obra para eles barata, em função da desvalorização da moeda. Então, eles conseguem contratar um profissional que tem muita experiência por um valor que lá eles contratariam um estagiário, digamos assim. Então, para eles é um... Que louco, né? Então, para eles, e para o profissional daqui é ótimo também, porque era um bom salário, né? Então... O cara está recebendo em dólar. O cara está recebendo em dólar, né? Recebia em dólar. E agora o dólar 6 conta, diga. Então, essa variação contava também, né? Então, o pessoal que trabalha para fora, todo mundo quer que o dólar fique alto. Ninguém quer que o dólar baixe. E aí, mas foi um... Uma grande escola, porque você viu a perspectiva, eu atendi, clientes americanos atendiam mesmo, tinha reuniões, eu só não estava presente com eles sempre, mas a cultura deles de reuniões online já é muito presente, né? Já é certa, até internamente, a rotina internamente dentro de uma grande empresa, eles fazem reuniões online. Então, é normal isso, né? Para eles. Então, eles tinham uma rotina, tanto é que a reunião estava marcada para duas horas, duas horas, zero, zero, as pessoas estão lá. Blu, 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 sobe. E, tipo, estava marcada para até duas, até duas e trinta, quando é duas e vinte e nove, o pessoal, ó, tá bem, tá tudo resolvido, isso aqui, isso aqui, isso aqui, então, nossa próxima reunião é tal dia, até a próxima, tchau, acabou, porque ele já tem uma outra reunião marcada, ou algum outro compromisso. Então, é tudo muito organizado, Tudo muito certinho. E aí, quando você trabalha remoto, você percebe a importância de você organizar o seu time dentro, organizar, eu falo com softwares, com apps mesmo, que tem vários hoje, né, que ajudam a organizar os jobs dentro da agência, ou dentro, a gente usa lá, lá no marketing do governo do estado, a gente usa alguns para organizar os jobs, para colocar as tarefas para cada um, colocar arquivo e tal. Então, isso é, foi muito legal. A Good Monster é essa agência que atende clientes de lá, só que usando uma parte. Eu trabalhei com indiano, trabalhei com brasileiro, trabalhei com indiano, com francês, então, tinha gente de todo mundo. E do Brasil também tinha mineiro, tinha gente que mora na Argentina, gente do mundo todo. Então, foi muito legal. É uma experiência incrível, assim, você ver como as pessoas trabalham, ver outros modos operando, foi muito legal. Mas me diz uma coisa, quando você era pequena, você dizia que você ia ser o quê? Eu dizia que eu ia ser dentista, porque eu usei aparelho durante muitos anos, eu usei aparelho dos 7 aos 18 anos, e aí eu vivia em consultório de dentista, e aí eu dizia que eu ia ser dentista, e meu pai, era o sonho do meu pai também que eu fosse dentista, mas não rolou. Não rolou. É, não rolou. Mas eu dizia isso, eu dizia que eu ia ser ser dentista. Eu nunca tive, assim, grandes aspirações, tipo, meu Deus, vou ser dentista e vou ser a melhor dentista no mundo, tipo, nunca fui essa pessoa, assim, sabe? Alguns veem como uma característica ruim, outros só é um troço da minha personalidade. Mas eu falava isso, o que você queria, quando você era pequeno, você dizia que ia ser o quê? Eu? Superman? velho. Eu não sei. Eu não lembro. Minha filha disse que vai ser artista. Minha filha disse que vai ser artista. E aí, o que é que eu faço com essa informação? Investe nela. Quanto artista. Não, vai ser pintora. Eu, pintora de que tipo? Eu perguntei, né? Pintora de que tipo? Pintora de pintar parede? Pintora de pintar quadro? Aí ela é. Aí ela pega e manda, eu vou ser uma pintora pós-impressionista. Não, sabe o que ela me respondeu? Eu vou ser uma pintora tipo Frida Kahlo. É o Rumi. Maravilhosa. Tomara, minha filha. Tomara que você veja uma grande, uma filha. Sete anos. Tipo Frida Kahlo. Tipo Frida Kahlo. Eu achei incrível. Assim, adoro. A pai me botou na pegadinha agora. Ah, é o quê? Eu não lembro. Não lembra? Qual a principal lembrança que você tem na época da escola? Ah, e os intervalos, cara. Os intervalos eram muito legais. As resenhas de sala de aula. A gente não sabe que está vivendo momentos tão legais só depois que a gente volta, né? Quando a gente pensa assim. Pessoas que a gente vai... A gente não imagina que aquelas pessoas que a gente tem ali nove, dez, dezesseis anos que a gente vai estar com elas depois, vinte anos depois. Que é o que acontece. Na época da escola, eu fiz grandes amigos que eu tenho até hoje. Tem muitas pessoas que eu fiz amizade que estão pelo mundo, moram em diversas partes do mundo e que são meus amigos até hoje. Eu lembro das gincanas. Eu amava gincanas. Feira de ciências. Feira das nações. Eu lembro que teve uma feira das nações que nosso país era Espanha e a gente levou areia pra fazer uma tourada no meio da quadra, cara. A gente levou areia, botou areia no estande, assim. Uma loucura. Eu lembro que teve uma feira de ciências. O que era o seu papel dentro desse processo? Dentro? Da gincana. Cara, eu queria que me botassem em qualquer coisa. Ah, quero que bote pra dançar, não sei o que lá. ser Evita Peron na época e cantar a música de Evita Peron. Vou. Já fui Princesa Isabel numa encenação. Precisa de alguém pra completar o time de polo aquático. Vou. O que me botasse pra ser... Eu participava. Eu nunca fui a melhor esportista. Nem nada. Mas assim, eu completava o time. Tava lá. Eu tava lá pelo time. Eu adorava. Pela sala. Pelo B, que eu sempre fui B, né? Também. É, sempre fui B. Aquela camisa feia de vocês, azul e amarela. Era nada, era linda. Horrível. Linda. Tenho até hoje. Horrível. Nada disso. Aquela camisa feia da beijo. Era camisa polo, linda, azul e outra amarela. Com o mascote de um guardado. Com o mascote de um guardado. Horrível. Nessa época aí, as gincanas, esses campeonatos e tudo mais, valiam um ponto. Não. Meu amigo, eu só ia pelos pontos. Eu não lembro. Eu ia só pelos pontos e falava, meu irmão, eu tô arrombado de matemática. Cara, teve uma feira de ciência. Você era CDFzinha, né, Laísa? Eu nunca fui CDF, tipo nosso amigo Fernando Henrique Cardoso, o sapão. Não, ele era nível extremo. Mas eu nunca reprovei de ano. Ah, eu também não. Nunca reprovei de ano, mas CDF, não. Eu era uma pessoa que, na verdade, até hoje, eu gosto muito de ter professores bons. Então, quando eu tenho um professor muito bom, eu sempre ia muito bem na matéria. Por exemplo, eu lembro de história com o professor Anderson Sanches, que eu ficava assim na aula dele. era uma aula, uma mega aula. Era um absurdo. Também porque me interessa o assunto, porque na aula de química eu ficava assim... Vamos, Jô. Porque é questão de... Hoje a gente sabe que é questão de afinidade, né? A pessoa é mais de humanas, a pessoa é mais de exatas. Naquela época você tinha que ser bom em tudo. Naquela época você tinha que ser bom em tudo, exatamente. E aí, assim, eu sempre gostei muito de assistir as aulas. Então, assim, eu sempre estava, eu faltei, no terceiro ano eu acho que eu faltei um dia porque eu tirei o siso. Tipo assim, eu sempre estava presente nas aulas, eu gostava muito de professores bons, eu achava, assim, incrível. Mas CDF, não. Eu sempre tive dificuldade nas exatas, física, química, matemática. Eu sempre fui aquela pessoa que teve dificuldade nisso. Me diga uma coisa. Qual foi o ponto alto da sua carreira? Ai, que pergunta difícil. O ponto alto. Você vai me dando assim para seus 20 anos de profissão. Meu Deus! O ponto alto. Precisa dizer a idade da pessoa. Quando você chegou, a gente tem 40, poxa, somos iguais. Isso, já fizemos 40, é verdade. Eu já fiz, você vai fazer. Qual foi a lembrança que você tem assim na sua carreira que você fez? Poxa, considera, a primeira coisa que você lembra assim, considera esse momento um ponto alto da minha carreira. Pode ser um clichêzão, certo? Pode ser um mega clichê, mas foi muito importante quando eu ganhei o Guigó de melhor mídia, de mídia do ano. Sim. Eu ganhei o Guigó, foi a única... Eu, eu, eu não lembro, Jesus, 2019, eu acho que eu já tinha saído. Eu tinha recentemente saído de agência. Eu acho, eu acho que eu já estava no Ipsaúde, mas eu ainda entrei na categoria por conta do tempo, eu acho, eu não estou conseguindo lembrar, acho que sim. Eu tenho dificuldade de lembrar assim as coisas na linha do tempo, sabe? O que aconteceu em que ano? Eu já tinha saído, porque eu já tinha leia. Realmente, o peso e a represtação que você tem para o mercado é absurda. Foi legal ser reconhecida, assim, né? A festa era legal e você ganhar o prêmio, ser reconhecido pelos seus pares, pelas agências que você trabalhou ou não, pelos fornecedores e veículos. Isso é muito, foi muito legal. Foi um ponto. E eu estava concorrendo com pessoas maravilhosas na categoria e eu falo assim, não vou, né? Não vou. E foi. A síndrome do impostor danada. A síndrome do impostor é um problema constante na vida, né? Eu acho que acomete mais mulheres, eu não sei o que você... Nós mulheres, a gente tem mais essa síndrome do impostor do que os homens, né? Eu queria muito a autoestima do homem hétero, cara. Polemice. Todo homem hétero tem autoestima alta. Eu acho que esse negócio da síndrome do impostor é muito comum no meio criativo. Em toda a área, viu, cara? Em toda a área. Mas eu vejo muito artista... Também, né? Tipo, ah, não sou bom. Ele não acredita que ele é bom no que ele faz, mesmo o cara sendo o top 1. O cara está no top 3, mesmo ele fala, puta, mas eu não mereço estar aqui. Mas assim, até hoje, você fica assim, cara, tu tem essa responsabilidade pra mim, quem sou eu, sabe? E aí eu tenho que parar e fazer esse exercício. Olha a quantidade de coisa que você já viveu. Mas tem que ter... Olha a quantidade de coisa que você já viveu. Olha a quantidade de anos que você já trabalhou. Olha a quantidade de coisa que você já aprendeu. Olha a quantidade de mentores, assim, de pessoas que você já esteve com e aprendeu. você sabe fazer isso. Tipo, e aí, quer queira ou quer não, a gente às vezes se amarra por uma questão de duvidar de si mesmo. É um exercício que eu faço diariamente. Diariamente. Você fala assim, será que eu vou saber fazer isso? Vou. Se não souber, a gente vai aprender e vai fazer. É um exercício diário essa síndrome de postura. E depois que, para a mulher, eu não sei se é comum ou não, mas para a mulher, depois que você é mãe, que você tem que se dividir, também vem a questão da culpa, porque às vezes você quer se jogar no trabalho, mas você precisa estar em casa no horário, você precisa estar ali para a sua filha, construindo memórias e vivendo normalmente e tudo mais, está ali para a sua família. e eu acho que isso vem com o peso. Então, é um exercício diário que a gente faz. E eu não sei se você está sentindo isso, que você está chegando nos 40, mas eu fiz 40 e aí ficou, eita, 40, já sou inteira. É muito representativo. É representativo. Eu não me sinto 40. Eu não me sinto 40, assim. Minha irmã brinca que eu me visto igual a uma adolescente, que eu gosto de usar tênis, enfim, que eu tenho piercing, e falo assim, ai, tira esses piercings, eu já tenho 40 anos, não me sinto 40. Minha mãe botou o piercings com 50, certo? Certíssima, maravilhosa. Pensou? Maravilhosa. Então, é um exercício que a gente faz diário para não se boicotar, e não se permitir viver certas coisas, não se permitir aprender certas coisas ou passar por certas coisas, porque ainda tem muita coisa pela frente, pelo menos mais 40. Pelo menos. Assim, eu não imagino, obviamente que eu não imagino o quanto é difícil ser mãe, né, e ser uma profissional gabaritada como você, assim, né? É o desafio e a luta todo dia e não sei o que, tal, 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 tal. Deve ser muito difícil. Eu tenho uma, graças a Deus, eu tenho uma rede de apoio muito boa. Eu tenho minha mãe, que me ajuda muito com Léa, tenho minha irmã, minha madrinha, tenho meu companheiro, Jovaldson, que me ajuda demais, o pai de Léa também é presente na vida dela, então, assim, tem toda uma rede de apoio com Léa, porque senão não dá só, tipo assim, tem um ditado, né, que fala assim, precisa-se de uma aldeia para criar uma criança, né? It takes a village, as pessoas, né? It takes a village to raise a child, fala-se isso. E realmente, sozinha não dá, sozinha não dá, então, assim, eu tenho a sorte de ter essa rede de apoio comigo. Mas mesmo assim, tem um peso? Tem, assim, eu sinto. Tem gente que leva muito mais na leveza. Cobro. Ai, cara, cobro. Tem gente que leva muito mais na leveza, eu admiro muito quem consegue levar mais na leveza, assim, sabe? Tipo, ah, beleza. Eu tenho esse peso, é uma coisa que a gente, que eu trabalho em mim mesmo, assim, tenho que trabalhar em mim mesmo para não me deixar levar nesse peso. E, assim, rapaz, você precisa levar as coisas de uma maneira mais leve. Amanhã é outro dia, isso vai passar. Veja, você acha que é um problema, mas às vezes não é. Você está fazendo tempestade em copo d'água. Eu acho que é um exercício diário para todas as mães, assim, principalmente para as mães que trabalham fora, às vezes, não conseguem cumprir o horário. Tipo, às vezes, Léa, ela está na casa dos meus pais com minha mãe, e aí, ela faz, mãe, você vai chegar em casa 18-0-0. 18-0-0. Léa, não vou chegar 18-0-0, mas vou chegar um pouquinho depois. Posso ser? Entre 18-0-0 19-0-0. Tá bom. Ela, tá bom, tá bom. Então, assim, é uma negociação constante dentro da gente. Tem dias que a gente vai para o trabalho com todo o gás e tem dias que a gente queria ficar em casa montando quebra-cabeça com a criança o dia todo, sabe? Tem essas horas, assim. Mas, ainda bem, graças a Deus, que eu tenho uma rede de apoio incrível que permite que eu trabalhe o tanto que eu trabalho, que a gente trabalha muito e tenha uma... Tem que criar uma criança, né? Seja responsável por criar uma criança. Então, isso é essencial, assim, essa rede de apoio é incrível. Você tem facilidade para pedir ajuda? Não. Por quê? Porque, beleza, tem uma rede de apoio. A rede está aqui. Mas, se você não tem facilidade de ativar a sua rede de apoio... Os mais próximos, essas pessoas que eu comentei, eu tenho. Eu digo, pode ficar com leia atrás dele. Posso? Minha irmã, posso? Posso? Pode buscar leia na escola. Posso? Tipo assim. Mas, eu fico... Sabe? Tipo, ai, meu Deus, estou dando trabalho para fulano, estou dando trabalho. trabalho para ciclano, sabe? É péssimo. É, sou péssimo. Tem gente que fala assim, ah, pega aí. Tem gente que leva mais na leveza. É um exercício que eu estou fazendo comigo mesmo. É um trabalho interno que eu quero levar tudo mais leve na vida. Tudo. A maternidade. É, a maternidade. O trabalho. Tem que levar de uma maneira mais leve. Porque, tipo, velho, amanhã vai chegar. Tipo, o nosso trabalho, graças a Deus, não é o caso de falar assim, ai, alguém vai morrer se não fizer isso. Não, ninguém vai morrer. Sabe? Tipo, é urgente, é urgente. É urgente, mas ninguém vai morrer se não fizer. Né? Nós não somos, não estamos na área médica que isso possa acontecer. Então, eu estou tentando levar de uma maneira mais leve, assim, a vida, assim, para a gente curtir mais a cada dia, né? Então, as pessoas com quem eu trabalho lá na SECOM também, a gente tem essa questão de tentar levar tudo muito na leveza. Então, assim, é um ambiente muito leve que a gente tem dentro do marketing, por exemplo, do setor de marketing. Só dentro do setor de marketing são 15 pessoas, cara. Quantas mulheres? E a maioria, viu? Eu achei isso. A maioria. está entre nós. Tem muita mulher. Eu achei isso uma inteligência. Tem muita mulher. Uma felicidade absurda de Cleon. Tem muita mulher. As duas grandes lideranças, né? Não sei se a leitura que eu faço está correta, mas as duas grandes lideranças ali dentro da SECOM são duas mulheres, né? Temos Marta, temos que é nossa secretária adjunta, que é a secretária executiva, temos Dulce. Dulce, ela é superintendente de comunicação, ela fica mais com o governador. Temos Edjane, Oliveira, que trabalha, que ela é a coordenadora de jornalismo. Temos, eu estou com medo de esquecer alguém. Temos Janaína Rodrigues, que é mega experiente, é coordenadora de eventos. Temos Madiane Nunes, que ela é coordenadora de redes. A gente trabalhava só com o Jana, né? É, era. Trabalhávamos com o Jana, porque ela era, tinha a... Ai, gente. Balayo, não era Balayo? É, não, mas ela era da SECOM. Ela era da SECOM, isso, ela era da SECOM da Pede Marcelo Deda. É. Eu acho que somente a área de rádio, que é comandada por um homem, a Lia Augusto, nossa gerente de comunicação, que é quem faz a ponte entre todas as áreas, é Leilani Coelho também, é outra mulher. Então, assim, tem muita mulher. Isso é fantástico, bicho. Tem bastante mulher. Tem bastante mulher na equipe de jornalismo, bastante mulher na equipe de redes, bastante mulher na equipe do marketing. Tem bastante mulher. Laís, me diz uma coisa, fazendo um contraponto. Na sua carreira, qual foi o momento mais desafiador, o momento mais difícil que você passou assim? Ah, com certeza, na época que eu estava na prefeitura, que eu era secretária de comunicação na prefeitura de instância, e que nós tínhamos que... Veio a pandemia, que a gente estava naquela... Ah, não vai vir a pandemia, não chegou em São Paulo, será que vai vir? Veio e... Eu escutei um argumento na época, não vai aguentar o calor do Nordeste. Já pensou, o vírus vai sobreviver, né? A quentura. E aí ele veio, e aí eu tive que permanecer forte, trabalhando e comandando a equipe dentro daquela situação que estava todo mundo com medo, né? Nós trabalhávamos com medo, porque nós estávamos na rua, captando imagem, fazendo matéria, e a gente trabalhava com medo, né? Quer queira ou quer não, estávamos... A maioria, alguns... Tipo, ah, não vai me pegar não, mas a maioria trabalhava com medo. E aí, a gente... Eu acho que esse período aí foi bem... Foi bem, assim, difícil, assim, porque eu não podia ter o apoio, por exemplo. Eu perdi uma parte, uma parte da rede de apoio, porque eu não podia deixar ler com meus pais e pegar no final do dia por problema... Pelo perigo do contágio. Meus pais estavam totalmente isolados e eu vivia na rua, então, ninguém queria contato comigo, na minha família. Então, esse momento foi muito difícil, assim. Teve outro momento, também, muito difícil, que lá na Prefeitura de Distância a gente perdeu com um colega da Secretaria e também foi bem difícil, assim, foi um momento difícil, que a equipe toda ficou muito fragilizada, foi um momento muito tenso. Eu falo muito pouco sobre esse assunto e... que a gente, assim, foi a hora de dar a equipe das mãos e falar assim, não, a gente vai superar, né, tipo, e foi um período bem difícil. A pandemia e a perda do profissional que a gente teve lá, a instância de Raziel Calazans, foi, assim, muito difícil, foi bem difícil superar tudo isso, assim, na época. Foi... Deixa a gente mais forte, né, mas... Até passar. Até passar. Deixar forte. Exatamente. Quando foi que você teve certeza que era isso que você queria fazer? Poxa, me encontrei, tô feliz, tal. Foi nessa aula que eu falei que eu... Foi na aula mesmo? Foi na aula que eu assisti antes de começar. Eu era terceiro ano, eu fiz, é isso que eu vou fazer. Mas, assim, é... A gente vai achando que... Você acha que você vai ser mídia pra vida toda? Não, aí depois eu vou trabalhar em agência a vida toda. Não, eu vou trabalhar na gestão pública a vida toda. Não sei, cara, eu não sei. Eu não sei onde eu vou estar daqui a cinco anos. Não sei onde eu vou estar daqui a dez anos. É uma coisa ruim e é uma coisa boa, porque é uma coisa ruim, porque a gente não tem a instabilidade que alguns empregos ou alguns cargos ou quem... Uns concursados, quem passa no concurso e é juiz a vida toda ou é aquilo ali a vida toda, mas tem também a questão de a gente poder aprender coisas novas, vivenciar coisas novas, trabalhar com outras pessoas em outros lugares, em outras cidades. Então, eu sempre acho que o lugar que eu estou é tipo assim, não, agora eu estou fazendo o que eu... Sabe? Tipo, eu estou fazendo o que eu gosto de fazer. Sabe? Tipo, sempre o lugar que eu estou pra mim é o melhor lugar que eu posso estar naquele momento. eu tento viver com essa filosofia, né? Porque a área, como você falou, a área de publicidade, ela permite que você trabalhe em muitos lugares, dentro de empresa, dentro de veículo de comunicação. Eita, verdade, eu não falei isso. Dentro de veículo de comunicação, dentro de fornecedor, também de comunicação visual, por exemplo, gráficas e tudo mais. Você tem uma gama de atividades que você pode trabalhar e a quantidade de coisas que um profissional hoje de publicidade faz, principalmente depois do digital, é impressionante, assim. Todo mundo acha hoje que publicitário sabe fazer rede social, né? Ah, você é publicitária? Eu tenho essa rede social aqui, o que você acha? Eu consigo lhe dizer se está bom ou não, mas fazer de fato, eu vou lhe indicar uma pessoa? Então, eu sempre acho que onde eu estou é o melhor lugar onde eu posso estar, sabe? Teve algum momento da sua carreira que você... Cara, não é isso mais que eu quero. Ah, tá, vai. Tem dias que... Vai me dizer que tem dias que você não queria assim... Ah, eu queria ser um concursado da vida que não precisa se preocupar em, tipo, não ser demitido. Você não, você que é empreendedor, é diferente, né? Você, tipo, ah, vai que não... Queria ser um concursado que não precisasse me preocupar se eu vou ser demitido ou não. né? Tipo, tem aquele dia que a gente acorda assim, tipo, ah, eu queria ser herdeiro só estar administrando minha herança. Tem, óbvio que nós temos esses dias, né? Óbvio que nós não somos uma constante, né? Nós temos dias altos e baixos, assim, acho que todo mundo é assim, né? A gente aprende, todo mundo é assim. Aquele clichê, né? A felicidade não é constante, né? É o processo. É o processo, é a construção, são pequenos momentos, o clichêzão, né? É, tem dias que a gente fala assim, ai, bichiguenta, não quero mais saber disso não, vou embora, tchau. Tem, e você tem que ir embora, você tem que, assim, respirar e dar aquela recarregada e entender os processos internos, entender como qual é o seu papel naquilo, porque ele afetou tanto, o que aconteceu, enfim, não é fácil, alguém, todo mundo que esteve aqui disse que, ai, claro que não. Claro que não, pelo amor de Deus, eu acredito em um ET. eu vou dizer uma coisa, tem duas perguntas bem, é, eu quero saber a sua opinião. Uma, vou fazer a primeira para você responder. Eu tenho, eu acredito, eu observando, que a nossa profissão, se não a mais, mas foi a profissão que mais passou por transformações nos últimos anos. assim, beleza? Concordo. Com essa influência de internet, tecnologia, mudanças de perspectiva, mudanças de consumo de conteúdo, mudanças de percepção do valor da propaganda, da responsabilidade da propaganda, não só propaganda, que é uma das ferramentas que a gente utiliza, mas da comunicação em si, como as pessoas estão consumindo, né, a comunicação das marcas, digamos assim, certo? influenciadores, maneira como, sabe, como as pessoas estão comprando, como elas estão pagando, enfim, né, é, o que é que você acha disso tudo, assim? qualquer mudança, ela também faz uma separação ali do arroio do trigo do profissional. O que é que você acha disso tudo que está acontecendo, assim? A gente estava na fase que nós descobrimos, nós fomos assim, tipo assim, nossos pais descobrindo ter internet em casa, né? Nós vimos tudo acontecer. Exatamente. Nossos filhos já nasceram digitais, tipo, de pegar uma revista impressa e fazer assim para tentar aproximar a imagem. Então, assim, a gente viu a transformação acontecer, a gente sabe de onde veio, a gente ouviu música na fita cassete para entender hoje como os jovens consomem streaming. Eu acho assim, ah, a idade pode ser um impeditivo, os jovens vão tomar conta. Acho que não, porque nós temos a bagagem de saber como tudo aconteceu e entender para onde vai. Óbvio que se você não se atualizar, o básico, se você não se atualizar, você não ler, você não entender como conviver, você conviver com pessoas mais jovens para entender como elas consomem música, como consomem internet, como vivem, porque eu me preocupo muito com os jovens de hoje, não sei se você tem contato entre, sei lá, 12, pré-adolescentes e adolescentes, como estão fechados em uma bolha, sabe? Também me preocupo muito com isso, da próxima geração que vai vir, de pessoas que trabalham, que acham que se trabalham só daquele jeitinho, naquela bolha. A nossa profissão, ela passa por transformações diárias. Diárias, sei lá, o Meta faz atualizações de como, da sua plataforma, todo dia tem uma ferramenta nova de inteligência artificial, então a gente tenha, que a gente permaneça com a curiosidade de fuçar, de futucar, de entender como aquilo pode impactar na nossa vida. Eu acho que o ruim é você se ater ao passado. Ah, não, eu sempre fiz assim, eu vou fazer assim para sempre. Ah, não, porque eu faço assim, é assim que eu fazia 10 anos atrás e é assim que funciona, só assim funciona. Tem muito profissional assim, né? Tem muito profissional assim de todas as áreas, né? É. De todas as áreas. É o cara que fazia uma coisa de um jeito e ele não entender que ele pode fazer melhor, ele pode fazer em menos tempo, ele pode fazer mais produtivamente. Então, eu acho que a gente não esquecer a trajetória que a gente vê, até que veio, viu da tecnologia, né? Até então. E continuar observando de perto o que é que vai acontecer, né? Tipo assim, e tentar prever o que vai acontecer. Tentar, né? Porque com a comunicação, então, com a inteligência artificial, vai saber o que é que vai acontecer da comunicação, como é que vai se dar. Ah, a inteligência artificial vai acabar com o trabalho, sei lá, diretor de arte. Não sabemos. Vai acabar com o trabalho, não sei, não sabemos. Ou então, essas profissões, elas vão se transformar em outras. Assim como a gente viu na publicidade. Eu tinha um redator, hoje, ele não pode mais ser só redator, só escrever títulos legais. Não pode. não vai pra lugar nenhum. Ele tem que entender o digital, ele tem que entender como é que se faz um CTA, ele tem que entender cada meio, como é que funciona pra ele fazer específico pra aquele meio. Então, mesmo funções que já existiam desde os anos 50, desde a época, como é o nome da série lá, que tem da propaganda, Mad Men, desde a época de Mad Men, os nomes das funções permanecem. os nomes das funções permanecem, mas o trabalho ele vai modificando e vai ampliando os leques. Eu acho que não ter medo de se atualizar ou fazer outras coisas ou dizer assim, rapaz, eu preciso aprender isso. Isso, assim, é crucial. Eu acho pra qualquer área, pra você dizer assim, rapaz, olha que negócio interessante, será que eu consigo usar isso no meu dia a dia? ou então, tipo assim, rapaz, não, isso aí não vai pra lugar nenhum não, sabe? Eu tenho um pouco de medo, assim, das coisas muito inteligência artificial, como a gente tava falando, porque eu acho que a Skynet vai dominar o mundo. Nerdy. Sim, os T-1000 vão vir e vão matar todas as noites. Então, brincadeira. Mas, por isso que eu peço por favor, Alexa, Alexa, por favor, faça isso, isso e isso, né? Porque depois, quando a revolta... vai que ela lhe poupa, né? Vai que, né? Então... Ele tá aqui me tratava com respeito. É, quando a revolução das máquinas chegar, né? Estaremos, E realmente, eu acho que vai chegar, viu, Vânia? Então, é isso que vai acontecer. Eu acho que não a gente... A gente saber de onde a gente veio, de onde a gente já caminhou, de como a gente já viveu e como a gente se adaptou. Como a gente se adaptou e se adapta todos os dias à tecnologia, isso aí que você tá no seu braço, você tinha 10 anos atrás? Não tinha. E hoje você faz milhões de coisas daí. É de você saber como aplicar sem atrapalhar o que é o ser humano, assim, sabe? Sem ele botar numa bolinha, assim. Eu acho isso muito importante. Eu também concordo com essa preocupação em relação a essa nova geração, assim. Sim. Pelo menos até agora, a inteligência artificial, no meu olhar, é somente mais uma ferramenta. Sim. É ferramental. Não sei onde isso tudo vai chegar, porque a reflexão que eu sempre faço e a provocação que eu sempre faço é, veja, é o que está na nossa mão hoje. Imagina o que está, o que os caras estão codando, o que os caras estão codando hoje e o que está no backlog deles. Esse é o principal. Quais são os próximos passos que a gente nem sabe o que vai acontecer. Exatamente. Outra coisa, Dona Laísa, é o finalzinho do episódio, não é, Ricardinho? Beirando, está quase. Beirando. Já. Diga aí. Eu falo muito assim. Tem hora aí, já não? Eu falo muito assim, é, Ricardinho. Não fala assim. Veja. Quem queira que é não, nossa profissão, ela tem um papel e uma responsabilidade social muito grande quanto formação da sociedade. Certo? Não só pelas campanhas, mas a gente sabe que a comunicação, ela determina um comportamento social de uma maneira gigantesca, né? A publicidade determina comportamentos da própria sociedade. O papel da publicidade não é somente vendas de produtos, mas venda de causas, vendas de debates em relação a qualquer transformação social, enfim. E eu tenho um sentido que a reflexão que eu tenho feito é que com todas essas novas ferramentas e com a maneira que as pessoas estão consumindo o conteúdo de uma maneira cada vez mais superficial, é muito difícil a gente, quanto profissional de comunicação, estimular que a sociedade mergulhe em determinados temas, digamos assim, né? Ou seja, o conhecimento que a sociedade tem em relação às marcas é cada vez mais superficial, estimulados por um CTA que está sendo clique aqui, por anúncios cada vez mais superficiais, rápidos, etc, porque a gente precisa fazer teste A, B, C, D, E, A, Z, para ver qual anúncio está desempenhando melhor, enfim. Você acha que essa essência essa essência da gente quer queira que não a gente vem de uma vou ser bem tiozão viu, turma? Mas é uma época de ouro da publicidade onde a gente via campanhas de ursinhos da Parmalat e por aí vai que transformaram sociedade de marcas se tornando referencial de determinado produto, sei lá, gilete, essas coisas que aconteciam quando a gente estava começando nossa carreira. Você acha que a comunicação e a publicidade está perdendo essa responsabilidade social em relação a levantar tantos temas nesse sentido ou não? Não, eu não acho. Eu acho que ela está se procurando ser cada vez mais humana. Eu percebo que principalmente com o uso de tecnologia e tecnologia e tecnologia, eu percebo que a propaganda ela volta principalmente eu vejo isso muito na comunicação pública que é a área que eu atuo hoje. Então a gente quer humanizar a comunicação ao máximo e hoje o que acontece é que a gente tem ainda as grandes marcas que são grandes anunciantes mas a gente tem nichos dentro dessa comunicação. Então assim, por exemplo, a gilete ela está lá no Arório Nobre da TV mas tem uma blogueira de nicho que falou sobre um tipo de gilete para mulher para uma área X que ela falou e recomendou e ela tem sei lá 40 mil seguidores mas eu acho que a comunicação é mais nichada porque ela é mais humana ela é mais próxima então eu acho que a comunicação as grandes campanhas que são que hoje ganham prêmio são perceba que são as campanhas mais humanas que trabalham essa questão da não solidariedade sim mas de você respeitar o próximo do seu lado de você entender o que é um outro ser humano e não só é mais uma pessoa eu percebo não só consumo e as marcas abraçando essas causas e as marcas abraçando essa causa há por exemplo marcas femininas que abraçam estão abraçando a questão de corpos diferentes e de botar modelos diferentes de tamanhos diferentes de cores de pele diferentes marcas nacionais de maquiagem por exemplo que tem cores de base que é um item de maquiagem de diversos tons eu acho que a comunicação não só a comunicação mas a indústria como um todo ela ela está tentando ser mais humana mais inclusiva você vê pessoas de todos os tipos dentro da comunicação óbvio que ainda tem nichos que são muito estereotipados mas não como antigamente cara antigamente era era muito doido assim e isso a comunicação ela faz muito parte da sociedade então assim por exemplo eu falo muito da perspectiva de ser mulher é óbvio que eu estou numa numa perspectiva completamente privilegiada sou mulher sou branca mulher hétero branca cis então eu só falo da perspectiva de ser mulher e ser uma mulher que sempre esteve por exemplo acima do peso e ver todas as pessoas ao redor tipo em capa de revista em propaganda sempre os modelos muito magros e tal e ver que outros corpos também atuam na publicidade hoje por exemplo é incrível de se ver entendeu assim é muito a representatividade por exemplo mulheres de cabelos diferentes de cabelos não somente o que era retratado antes cabelos lisos e aí você vê mulheres de cabelo crespos você entender o quanto aquilo é representativo para uma criança que está assistindo uma propaganda no horário nobre mesmo que a criança não perceba e ela não saiba que de fato qual é o produto talvez ela não vá saber ou talvez ela vá puxar da prateleira do supermercado caso seja um produto desse tipo de varejo mas ela vai se identificar ali ela vai falar poxa é igual a mim então assim eu acho que as pessoas a propaganda ela está buscando a humanidade justamente não sei se porque a gente está com muita inteligência artificial tudo robotizado o atendimento de marcas é robotizado você fala com a máquina você manda um whatsapp para a empresa é um robô que lhe atende enfim você liga para um call center é um robô que lhe atende então acho que as marcas tentam trazer essa parte humana para a comunicação eu acho que não é a época de ouro que a gente tem na memória tem o lance da memória afetiva de ver que os grandes anunciantes porque eram grandes anunciantes porque os meios o meio era a tv e a tv aberta que na época tinham o que? uma, duas, três tvs hoje em dia a quantidade de canais de stream de tv aberta de tv fechada que você tem de internet de mídia programática para exibir um comercial é muito maior então a audiência é muito mais diversificada é muito mais nichada e eu acho que o desafio para a gente da comunicação está aí porque eu acho que a gente pode fazer uma propaganda uma grandíssima ideia mas não vai atingir todo mundo todo mundo eu falo todo mundo representar todo mundo só porque é uma ideia criativosa sabe então eu vejo hoje a comunicação indo para um lado mais humano nesse sentido eu gosto de pensar que a representatividade está sendo discutida a questão da inclusão está sendo discutida e isso é muito legal de se ver quando eu vejo vou dar um exemplo assim sei lá quando eu era moleque fumar isso é extremista fumar era normal e legal né porque era um cowboy lá um cowboyzão bonitão em cima do cavalo em cima do cavalo fumar era legal isso aí e é engraçado porque a galera não tem noção disso não mesmo a galera mais jovem tipo você fumava dentro do avião sim tinha uma cadeira dentro dos restaurantes dentro dos restaurantes no cinema tinha um cinzeiro para fumar cigarro normal beleza e aí sei lá descobre-se que cigarro faz mal câncer não sei o que e tal existe um papel fundamental da publicidade da comunicação para dar alcance a essa mensagem que fumar faz mal obviamente que a legislação caminhando em paralelo mas existe a publicidade para dar né volume de alcance para que essa causa chegue ao ponto que o cigarro hoje até estranho você vê alguém fumando e a lei também né porque na época as grandes marcas de cigarro patrocinavam grandes eventos tinha um Free Jazz Festival o Sampoer na Surf Music Festival tinha umas marcas que eu acho que era uma marca de cigarro né se eu não me engano Mabouro é tinha um Mabouro Lights não lembro patrocinando automobilismo enfim então tinha a legislação também faz parte disso né e hoje eu acho que a gente está caminhando com isso sabe com o que cara com o vape sim todo mundo fumando esse troço achando que é legal que não faz mal e aí a publicidade e aí os profissionais de comunicação vou dar outro exemplo as causas de inclusão dos das pessoas que são mais que não estão incluídas na sociedade né trazer discussões de quebra de preconceito de padrões etc isso também é uma causa de representação da nossa profissão com certeza e meio que obrigação nossa assim eu vejo ou seja esse é o poder que nós temos isso principalmente nós profissionais como o governo né a gente sempre trabalha sempre traz vídeos as redes sociais do governo do estado são são riquíssimas assim e tem materiais incríveis feitos com feitos lá pela própria pela SECOM com pessoas de diferentes áreas de diferentes tipos que impactam a sociedade que produzem conhecimento ou que cuidam de pessoas então assim a obrigação de dar visibilidade pra essas pessoas é uma obrigação também do governo do estado da comunicação pública digamos assim e as marcas tem feito isso e as marcas tem procurado eu acho que também tem muita marca que tá tipo meio que pegando carona né ah o mês de julho mês da visibilidade lgbtqia ap mais aí tipo as marcas botam uma bandeirinha e acham que tá fazendo uma bandeirinha colorida do arco-íris e acham que tá fazendo alguma coisa eu acho que tem muita marca que tá fazendo errado né nosso querido Galileu Nogueira que ele tem o Brandy lá tem o ai esqueci o nome do podcast que feio Brandy de perto Brandy em tudo desculpa Galilas I love you ele fala muito sobre isso né de como como as marcas podem ter se apropriar de coisas mas se apropriar da maneira certa fazendo alguma coisa de fato por aquela causa não só levantar as bandeirinhas só por levantar sabe eu acho que também é importante se ligar nisso quando eu pego o governo e dar essa publicidade que tá dando pra renda irlandesa como ferramenta ferramenta não me leva a mão não mas como instrumento pra aumentar a autoestima do Sergipano é fantástico é fantástico aquele palco lindão hein é fantástico do arraia do povo todo de renda irlandesa isso faz parte da nossa profissão Vitor com certeza pra mim isso é o pilar mais importante da nossa profissão isso eu tenho orgulho incrível do Sergipano eu acho nosso estado incrível eu acho Aracaju a cidade maravilhosa eu acho meu estado maravilhoso eu amo várias cidades eu amo Estância eu amo São Cristóvão eu amo várias cidades porque eu já morei já passeei já visitei eu acho que é um estado riquíssimo de coisas e que a gente tem a mega vantagem de ser pequenininho e de você poder ir pra vários lugares com pouco tempo e que o governo ele tem dado essa visibilidade pra o quanto o tanto que se produz e o tanto que é representativo tem uma coisa que é só nossa falando de reino irlandês específico é uma coisa que é só nossa que é reino irlandesa no nome mas é daqui da cidade divina pastora uma habilidade que é passada de geração em geração e a gente abraçar isso e colocar isso visível vai transcende gerações minha filha perguntou porque o palco é assim e aí eu fui explicar é uma homenagem é uma renda levei ela lá no estande levei ela lá no estande do artesanato isso aqui só algumas pessoas sabem fazer não é todo mundo que sabe costurar que sabe fazer é super difícil é importante e hoje é um item vai se tornar cada vez mais uma coisa de luxo porque de luxo no sentido de olha o que eu tenho aqui de reino irlandesa é muito bacana isso e é uma obrigação acredito eu da comunicação pública do governo do estado da visibilidade da spotlight digamos assim a essas causas a essas pessoas a essas manifestações culturais a cultura como tudo a tradição é a obrigação nossa enquanto comunicador e exaltar essa sergipanidade dentro do nosso do estado e a pessoa bater no peito mesmo e hoje rapaz sergipe é o país do forró mesmo porque hoje as pessoas outra rocha mas foi gente foi gente muita dona Laísa pra gente fechar esse episódio velho tô em êxtase aqui velho que massa eu tô com saudade da palavra de conversar com a Laísa fala muita besteira veja só se você pudesse mandar um recado pra Laísa de 25 anos atrás tava ali na escola oitava série sétima série além do CCPA a Laísa de hoje o que é que diria pra Laísa lá atrás eu diria curta mais o processo não pense não fique pensando só ai no amanhã porque eu preciso fazer isso porque eu preciso ser isso porque eu preciso curta mais o processo curta mais as pessoas ao seu redor curta mais os momentos que você tá com a família com seus amigos curta mais o processo tipo tente aproveitar mais cada dia tente eu falo muito Bruno que eu não me arrependo nada do que eu fiz nada eu só me arrependo do que eu não fiz por ser uma pessoa mais contida eu sempre tipo fui vamos fazer isso não pode ser que não dê certo principalmente como adolescente eu não aprontava eu sempre fui muito quietinha então hoje eu falo assim eu tenho eu me arrependo pensando lá na Laísa de 15 anos eu me arrependo só do que eu não fiz da viagem que eu não fui entendeu da resenha de que eu não participei eu falo assim curta mais o processo ah você tem que estudar pro vestibular você tem que passar beleza mas naquele momento que você tá ali com seus amigos curta bastante entenda que aquilo ali vai marcar você pra sempre vai lhe acompanhar assim pra sempre os bons momentos que a gente constrói igual as memórias base lá que a Riley faz no filme divertidamente vão virar suas memórias base e isso é o que a gente tem que construir mesmo sensacional e faz a gente ser quem a gente quer né quem a gente é acho que é isso vou dá um check aí Cardinho dá um check aí papai é pra fazer algum episódio algum efeito sonoro é aquele aquele emoji verdinho o emoji verdinho eu adoro usar eu adoro usar eu sempre coloco aliado com o legal eu moro de coroa uma vez mas eu não entendi o porquê minha mãe usa esse se é muito tiozão eu mando um legal e o check minha mãe usa esse total eu falo um monte mãe não sei o que não sei o que ela responde eu já tô treinando pra ser pai é mesmo tá treinando é tá treinando bem só treinando legalzinho assim ah certo não o comportamento seu pai que manda só um ok ok entendido ok entendido depois deixa pra lá ele me mostra uns áudios que ele manda pro pessoal que contrata ele mas enfim é muito bastidor pra mim não aí tem outro podcast só disso eu vou lhe contar um pra mim não oh meu filho isso causa um inveja então turma episodiaço com minha colega de profissão com minha amiga querida tem um carinho gigantesco por essa cidadã o que eu aprendi com essa cidadã não está no gibi toda vez que a gente se encontra a gente fica ali nós dois aqui Tá conversando Café Sou seu fã Sou seu fã Desde 2008 Desde 2008 Valeu, Ricardo É nóis Top Bem jovem, né? Topzera Valeu, turma Esse é o Foguete Sem Reprofissões Um oferecimento do CCPA O colégio que eu estudei a vida toda Que Dona Laísa estudou Acho que a vida toda também, né? A vida toda Só parei a sexta série que eu fui morar fora Mas depois voltei Eu fui morar nos States Na sexta série? Fez intercâmbio, foi? Não, meu pai foi fazer o pós-doc E aí levou a família toda Que massa, na sexta série Eu fiz a sexta série lá Então, peraí, vamos começar de novo Valeu, turma Foguete Sem Reprofissões Mais uma colab CCPA E Foguete Sem Reprofissões O Bruno Oliveira Estamos aqui com Profissões Toda quinta-feira Cinco e meia da tarde Ricardinho Sá Love you Valeu, turma Fui Foguete Sem Reprofissões Foguete Sem Reprofissões Foguete Sem Reprofissões Tchau.